Maldinho do Paredo E relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o safadão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te conquistei novinha, pode pá Te concurei novinha, oh novinha, oh novinha Eu te beijei novinha, oh novinha E relaxa, você tá na minha e eu também te quero E larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o safadão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, oh novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Te beijei novinha, oh novinha O atlas safadão, Diego Ronaldo Recife, Alô Moreno É que safadão Sua música pô do compote Vamos lá, vamos lá Muleque